Quando o Ian Neves falou em suas redes sociais que ele estaria com síndrome de burnout, eu vi muita gente criticando o Ian Neves, falando que ele é um cara hipócrita, que ele é um cara incoerente, que uma pessoa que desenvolve burnout só porque trabalha na internet jamais seria capaz de coordenar a tomada armada do Estado. E assim, eu até entendo a intenção das pessoas que apontaram de repente eventuais pontos de incoerência e tudo mais, mas fato é que a síndrome de burnout é algo realmente sério. A pessoa que desenvolve síndrome de burnout está em um estado profundo de sofrimento e isso requer, sim, intervenção psicológica. Então eu resolvi gravar esse vídeo com quatro orientações sérias que eu realmente daria para o Ian Neves para que ele pudesse se recuperar mais rápido da síndrome de burnout e o que é melhor, sem que ele precise parar de jogar ioiô. A primeira orientação e mais básica seria ter uma rotina restauradora de energia. Eu sei que quando a pessoa está com síndrome de burnout é comum a pessoa desejar se desligar totalmente do trabalho e muitas vezes nesse ímpeto a pessoa fica muito focada em descansar, recuperar energia, ficar apenas dormindo, ficar apenas em casa assistindo série, deitada, descansando e tudo mais. E isso num primeiro momento até é importante. Até porque, claro, muitas vezes a pessoa desenvolve burnout porque ela está numa rotina exaustiva, acordando cinco horas da manhã, pegando transporte, chegando em casa tarde, se alimentando mal, dormindo mal e tudo mais. Então é claro que sendo esse um dos fatores de risco para o burnout, além de outras coisas como assédio moral, desvio de função, ambiente hostil de trabalho, sobrecarga, demandas excessivas e tudo mais, é claro que a pessoa no estado de burnout vai querer sim ter num primeiro momento essa compensação dessa rotina de trabalho, dormindo muitas vezes em excesso. Mas isso não é necessariamente saudável. Tanto que um dos tratamentos para depressão é justamente a ativação comportamental. Ou seja, a pessoa tem sim que descansar, faria parte da rotina restauradora de energia, uma boa higiene do sono com horários rígidos para dormir, para acordar, um cuidado para que a pessoa nunca fosse dormir sob efeito de álcool nem de nenhuma outra substância, mas também que a pessoa tivesse hábitos que fossem restauradores de energia, como atividade física, exposição a sol, passasse de repente com uma nutricionista para receber orientações sobre melhores alimentos e assim por diante. Então uma rotina que fosse realmente restauradora de energia seria um dos pilares essenciais para lidar com o burnout. A segunda orientação que eu daria seria ter muito cuidado com as compensações. Quando a pessoa está muito estressada, é comum a pessoa começar a desejar mesmo prazeres, momentos de euforia, de distração, sair do tédio, e isso até tem um certo valor. É claro que a pessoa primeiro tem o direito de fazer isso, dentro da liberdade, mas mais do que isso, isso pode sim ser saudável, desde que com limite. Quando a pessoa está estressada e já tendo, por exemplo, indícios de síndrome de burnout, a gente orienta que a pessoa seja muito cautelosa nesse primeiro momento com essas compensações. Porque geralmente essas compensações envolvem mudança no horário de dormir, envolvem muitas vezes consumo de alimentos diferentes, ou consumo de cafeína, ou de álcool, ou de outras substâncias, né? Então a gente orienta que a pessoa tenha muito cuidado. Porque se a pessoa já está com sintomas de burnout, já vem de um histórico de uma rotina disfuncional, com excesso de estresse, com tudo que faria mal ali pra saúde mental da pessoa, e ela ainda vai adicionar um estímulo intenso, com muito álcool, né, ou qualquer outra coisa, isso possivelmente vai causar ainda mais instabilidade no humor. E isso pode ter um efeito de compensação, chamado efeito rebote, nos dias que seguem, que a pessoa pode ter ainda um agravamento da percepção, da falta de energia, da apatia, e tudo isso vai piorar, né, a convivência da pessoa com sintomas de burnout. Então, essa seria uma orientação que, sem dúvidas, ele receberia também. A terceira coisa seria delimitar a exposição a fontes de informações negativas. E aqui eu não quero nem opinar sobre o tipo de informações que ele recebe, que ele compartilha na internet, se o que ele percebe do mundo pode ou não ser verdade, enfim, eu entendo que existem, sim, muitas coisas no mundo que são negativas. Agora, não existem apenas coisas negativas no mundo. E quando a pessoa fica muito focada em resolver problemas, em identificar problemas, em questionar, entender, aqui mesmo que a pessoa esteja percebendo os problemas exatamente como são. Claro que se a pessoa entra numa distorção cognitiva, projetando, talvez, a causa do problema em fontes diferentes, ou entra numa personalização, numa ideia meio paranoide, isso pode ser ainda pior. Mas supondo que a pessoa esteja interpretando o mundo exatamente como ele é, de forma fidedigna, de forma neutra, de forma coerente, mas a pessoa fica muito tempo apenas olhando para coisas ruins, ela pode acabar desenvolvendo mais ou menos aquilo que, na terapia cognitiva comportamental, é chamada de uma distorção cognitiva de filtros mentais. Ou seja, a pessoa está olhando para a sua vida, está olhando para a realidade, só que ela filtra e direciona a atenção apenas para aquilo que há de ruim. E aí, obviamente, citando o grande Daniel Kahneman, quando a gente não consegue lembrar de coisas boas, não existem coisas boas, né? Se o cérebro da gente está o tempo todo bombardeado de estímulos ruins, é possível que a pessoa possa ter um agravamento das causas do seu sintoma de burnout. E é óbvio, a gente tem que perceber a realidade como ela é, a gente não vai ser negligente ao ponto de negar, de privar a pessoa de conhecer a realidade, de ter fontes de informação, mas seria importante, talvez, num primeiro momento, delimitar o contato com informações que sejam estressantes. Então, assim, ok, supondo, em um primeiro momento, que as informações que a pessoa obtém sejam verdadeiras. E supondo que aquilo faça bem para a missão dela, para o propósito da vida dela. Se a pessoa está desenvolvendo muito estresse ao lidar com essas informações, a gente iria orientar que a pessoa buscasse, então, além dessas informações, informações que fossem menos aversivas. como, por exemplo, algo mais a nível de relaxamento mesmo, um jogo, uma série, algo com conteúdo que tivesse humor, alguma coisa que também preenchesse a vida da pessoa com algo importante, mas que não causasse tantas emoções negativas. E, por fim, a quarta orientação que eu daria a ele é que, nesse momento, ele treinasse a capacidade de ter metas sustentáveis. Então, assim, não vou nem opinar sobre essas metas que ele tem de tomar o estado, etc., mas, claramente, elas estão um pouco acima da competência e da auto-eficácia que ele tem nesse momento. Então, de um modo bem geral, é importante que a gente tenha metas que sejam empolgantes, que gerem entusiasmo, que nos desafiem a continuar evoluindo enquanto seres humanos, a continuarmos desenvolvendo o nosso potencial, adquirindo conhecimento, saindo do que alguns chamam de zona de conforto, o que quer que seja, mas também é fato que essas metas têm que ter um certo grau de coerência, porque a gente não consegue manter na rotina hábitos muito diferentes daquilo, muito além da nossa capacidade. Por óbvio, a pessoa precisa ter uma meta que seja equilibrada entre grande o suficiente para gerar entusiasmo e motivação, mas adequada o suficiente para ser capaz de ser concretizada. Então, para evitar burnout, a gente tem que ter esse equilíbrio, até para a pessoa também não entrar num hiperfoco ali que seja exaustivo e acabe fazendo a pessoa desenvolver excesso de estresse e privações, o que talvez possa ter contribuído para o sujeito ter desenvolvido a síndrome de burnout. Então, de um modo geral, seriam essas as quatro orientações que eu daria para o Ian Ebs lidar com a síndrome de burnout nesse momento. Mas você que está assistindo aqui agora, além dessas quatro orientações, qual outra orientação você acha que seria importante para que ele pudesse lidar com o burnout nesse momento? Deixe aqui nos comentários e nos vemos no próximo vídeo. Muito obrigado pela atenção.